Música Oi meus queridos araricos do Brasil e do mundo Olha quem chegou, o anjo das orquídeas Pois é, trazendo dicas de cultivo para o nosso canal aqui no Youtube E também para o grupo Orquídeas do Brasil Ararinha Azul no Facebook Hoje a gente não vai nem perder tempo, a gente vai ensinar qual a melhor forma de cultivar orquídea Na madeira né, está aqui o luxo, as catileias da madeira Hoje só tem dica de catileia, a gente vai mostrar como é fácil, como é simples cultivar essa planta E ela enraiza muito bem Vou mostrar para vocês o passo a passo de como você manter suas catileias bonitas Como fazer a catileia enraizar Estão preparados? E qual é a madeira que esse menino usa para fazer catileia enraizar Então gente, olha só, aqui são catileias Você ganhou, adquiriu, comprou Não sabe como manter para que ela enraiza rapidinho É simples Olha aquela madeirinha que a gente encontrou lá no fundo do quintal Na casa do vizinho, na casa abandonada E olha para isso, a gente coloca, pode amarrar com um barbante de algodão cru Pega ela, olha para aqui Ou um aramezinho cromado Deixa eu colocar aqui no lugar para vocês verem E o que acontece em pouco tempo? Acontece que a planta vai enraizar Por que ela enraiza? Porque elas são epífitas Elas nascem nas árvores E quando a gente coloca ela pertinho da madeira A planta logo entende Que ela está no cantinho mais aconchegante para ela Que é a madeira Elas amam, catileia ama madeira E olha o que aconteceu com a catileia do Claudinho Muitas raízes Vamos aproximar a imagem Raízes Olha, gente, quantas Olha aqui a outra raizinha nova Dá para ver, né? Então, a raiz aqui já está querendo pegar na madeira Ela encontra a madeira E ela se sente segura Ela vai dar um abraço bem apertado com as raízes Olha para aqui já com espata floral Que é essa parte daqui de dentro Dá para ver, né? Então, espata floral É o sinal que vai vir haste floral Que vai vir flores E ele cultiva como as catileias Então, a gente vai ensinar tudo direitinho aqui Passo a passo Para que vocês possam entender Chegou da exposição Comprou Adquiriu algumas catileias Importante Nunca corte as raízes das suas catileias Das suas orquídeas Por quê? Porque as raízes Elas nutrem Mesmo sendo as raízes velhas A gente vai manter as raízes velhas Também é importante Então, pegou a madeira Amarrou com arame cromado Ou um barbante de algodão cru A planta subentende que está no seu habitat natural E ela vai abraçar a madeira Com isso, você vai ter uma facilidade Do enraizamento da planta crescer É preciso que a planta enraize Para depois crescer e colocar brotos Foi o que aconteceu Ela enraizou Ótimo É a certeza que a gente tem Plena certeza Lógico, né? Que a planta gostou Ela enraizou Ela provavelmente vai flore Foi o que aconteceu com a catileia Alguma dúvida Como você deve molhar Já que ela foi plantada na madeira Gente Lembrando que não impede de você Ter a mesma orquídea em vaso É possível ter em vaso É possível ter em cachepô É possível ter em toquinho É possível ter em madeira É possível ter em cacheta É possível ter em várias formas de cultivo A mesma catileia Eu prezo sem Eu tenho em várias formas A mesma catileia Mas eu prezo sempre em madeira Por quê? Porque a madeira acelera o enraizamento A madeira faz a planta nunca apodrecer Porque aqui a planta vai receber o banho E vai estar sempre com as raízes secas Olha pra isso que graça Deu banho Ela absorveu a água O nutriente necessário pra ela E logo logo as raízes estão sequinhas Então é isso Basicamente assim Banho uma vez a cada dia A gente alterna os dias de banho pra catileia Molhou hoje Amanhã não precisa Depois sim Não pode molhar todos os dias Quando você faz o plantio em madeira Pra não apodrecer Pra não proliferar a podridão Pra não atrair pragas também Porque muita rega Excesso de rega Acaba também prejudicando a orquídea A falta acaba desidratando a planta Orquídea é o meio termo Sol não Se for pela manhã pode Mas durante o plantio não pode levar sol Sempre sombra Vai adaptando a planta aos poucos Vamos mostrar outra catileia pra vocês verem Olha que graça Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Olha o luxo, gente Ui, chega, fiquei tonto É um luxo Olha pra isso Mas já com brotos Dá pra ver, gente, os brotos Ó, os brotinhos dela Agora deu Deixa eu girar pra vocês verem Ó, brotos aqui Tem um brotinho aqui, ó Deixa eu ver se é possível mostrar o broto Eu acho que não Dá sim pra ver, ó Por baixo tem broto Aqui na frente tem broto Então, a gente conserva a planta sempre na madeira Porque, outra coisa Uma dica muito importante Essa tá com um pouco de Esse pozinho branco aqui, ó Já trouxe pra vocês verem Como se livrar de pragas nas orquídeas Tá vendo esse pozinho aqui? Então, isso daqui É um fungo Acaba vindo do vento De outras plantas Muito simples pra retirar esse fungo Uma escova de dente usada De cedras macia Uma barra de sabão de coco Você vai molhar a escova e vai passar no sabão Vai passar na folha todinha No pseudobulbo Na planta toda Feito isso, faz de novo Repete o processo E o banho de mangueira O banho de mangueira é pra limpar a planta Ela fica perfeita O que acontece, Claudinho? O que vai acontecer É que a planta Ela vai receber uma camada O sabão de coco Ele é natural Vai proteger a folha De possíveis incidências Novamente de praga Não é químico Porque é um produto natural As mães antigamente usavam Nos bebês Vai eliminar E vai proteger a planta Até de outros fungos De outras incidências De doença Enfim Eu uso, adoto nas minhas orquídeas E elas funcionam muito bem Então, gente Muito obrigado Pelo carinho de todo mundo Tá aqui Que é possível A gente cultivar A cateleia na madeira Eu aqui vou embora Com a minha cateleiazinha, né Vou colocar ela lá Pra receber muita iluminação Muita água De mangueira Banho de mangueira Muito vento Tem que ter Tem que ter uma área arejada Tem que ter um espaço Pra bater iluminação Cateleia não gosta De viver no escuro Ninguém gosta De viver no escuro Eu mesmo não gosto De viver no escuro Então, as cateleias também Adota essas medidas Aqui, essas dicas E você vai se dar Muito bem no cultivo Foi assim que eu fiz É assim que eu faço E é assim que vocês vão fazer Ahá Beijo E até o próximo vídeo Com as cateleias madeira Não esquece Tchau